E ae, Chiafã? Tapa na cara da tapa na boca De cima da cama vale Quando ela gosta que é maltrata E ela de cima da cama vale Então pega a visão ae Ah, ah, ah Tapa na cara da uma catucada Catuca safada Mas empurra na chuca, puxa na nuca Da tapa na cara da tapa na boca Obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai Obedece, vai, vai, vai Obedece, obedece o Guiana que hoje Ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai Obedece, obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Aceita porque não dá pra peitar E se peitar vai ficar sem peito, mané E ae, DJ Guiana? Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala É ele, né? Guiana, Guiana, Guiana De cima da cama vale tudo Ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale Então pega a visão, aí Dá tapa na cara da uma catucada Catuca safada Mas empurra na chuca Puxa na nuca Dá tapa na cara da tapa na bonas Empurra na chuca De cima da cama vale tudo Ela gosta que maltrata Ela de cima da cama vale Então pega a visão, aí Dá tapa na cara da uma catucada Catuca safada Mas empurra na tchuga, puxa na nuca Da tapa na cara da tapa na boca Obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai Obedece, vai, 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 desce, vai, vai Obedece, obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Vai, 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 desce, vai, vai Obedece, obedece o Guiana que hoje ele é o chefe Aceita porque não dá pra peitar E se peitar, vai ficar sem peito, mané E aí, DJ Guiana, fala com o trem, fala Fala com o trem, fala É ele, né?